Me Falaram De um lugar De um lugar Muito distante Da que ir Me Falaram De um lugar Onde o rei Dos reis está A reinar Onde o todo Poderoso está Assentado em seu trono Recebendo a adoração Que vem do nosso coração Santo, santo Eu irei Cantar Quando eu passar Nos portões Celestiais Com os anjos Para sempre estarei Vem juntinho Vem ao lado Do meu rei Cantando o mimo Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Hoje eu sei que esse lugar Não se pode comparar Comparar Hoje que esse é o que não falta E coroa até teremos Ali Cantaremos com os anjos Voaremos com arcanjos Oh Oh E livre Viveremos Oh 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 E pra sempre Então diremos Oh 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 Santo, santo Eu irei Cantar Quando eu passar Quando eu passar Quando eu passar Os portões Celestiais Com os anjos Uh Uh Para sempre Para sempre Estarei Vem juntinho Vem ao lado Do meu rei Cantando um hino Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Amor, sempre, sempre e nunca mais voltar Aleluia, aleluia Aleluia